Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Comer é não viver a realidade Que eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu ando nas ruas Troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não aprende a amar Eu sou poeta e não 그�ico Então eu não aprende a amar